Quero ver você bailar O teu movimento me deixou sem ar Menina tá ligada que eu sou seu fã Joga na malícia até de manhã Chega pra cá, pode colar Sente a pegada que faz balançar Sabe que hoje não é bom me abraçar Joga essa rabo, não faz delirar Chega pra cá, pode colar Sente a pegada que faz balançar Hoje até de manhã E é do beat envolvente que ela gosta É na sequência da envolvência que ela trava E é do beat envolvente que ela gosta E ela trava, 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 trava Joga no beat envolvente que ela gosta Deixa ela empinar Faz bunda levita Ela quer provoca Vai, 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 vai jogando essa rabo Deixa ela empina Faz bunda levita Pera, 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 pera Ela quer provoca Vai, 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 vai mexendo essa rabo E é do beat envolvente que ela gosta É na sequência da envolvência que ela trava E é do beat envolvente que ela gosta E ela trava, 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 trava e joga No beat envolvente Vem na saliência Vem na saliência Joga na sequência Mostra teu talento e vem jogando na envolvência Vem na saliência Joga na sequência Mostra teu talento e vem jogando na envolvência Chega pra cá Pode colar Senta, pega daqui, faz balançar Sabe que hoje nós vamos brazar Joga essa rabo, me faz delirar Chega pra cá Pode colar Senta, pega daqui, faz balançar Hoje até de manhã E é do beat envolvente que ela gosta É da sequência da envolvência que ela trava E é do beat envolvente que ela gosta E ela trava, 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 trava e joga No beat envolvente No beat envolvente No beat envolvente No beat que ela gosta No beat envolvente 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 Tchau.